Bom galera, aqui está a placa-mãe e aqui o processador. Tem essa pequena adaptação aqui, essa manchinha que vocês estão vendo. E eu vou substituir agora o Pentium por Shell, que não precisa de adaptação. Então, por enquanto eu não fiz nenhuma adaptação na placa-mãe de Bios, alguma coisa assim. Então, vou tirar aqui. Vou torcer esses plugzinhos. Bom, veja aqui o modelo da placa. 1 GB é Q45M. Tiro aqui. Com muito cuidado para não amassar esses pino. Pode ver aqui a diferença. Diferente só é, é porque o modelo dela encaixar é diferente. Provavelmente, ela vai assim, ó. Aqui, ele já tem uma pré-adaptação, um cortezinho no processador. Aqui ele encaixa certo. Então, a parte de marca dele, essa parte cerrada aqui, ela vai na quina do processador. Essa marca adaptada aqui foi cortada, tá vendo? No processador. Então, é um processador que não precisa de adaptação. Essa pontinha aqui, indica que tá ali. A parte da seta, também, tá marcada na anterior. O outro tava aqui, assim, ó. Esse daqui, ó. Agora, eu vou pôr a pasta térmica. A pasta térmica que eu vou usar foi a que mandou, que veio com o processador. Que é a pasta térmica cinza. Ela é melhor do que a branca. Espalha um pouquinho. Com o dedo mesmo. Tem gente que usa espalhar com algum tipo de espátula. Então, isso aqui. Agora, vamos encaixar. Envoltar essas travas. Lembrando que eu tô trabalhando com uma mão só. Tá meio complicado. É meio arriscado. Uma coisa, também, que eu vou ver. Se esse cooler, ele vai dar conta do recado. Vê ali como é que coloca. Se colocou, encostou. Todas as partes tem que ser igual. Tem que encostar a parte dentro. Geralmente, eu dou uma estralinha. Pra encaixar. Aí. Isso, agora foi. Pronto. Verifica se tá firme. Tá firme, não tem folga. O que eu tava falando. Se esse cooler aqui não for suficiente. Pra refrigeração. Tem que providenciar o novo. Então, aí. Como é que tá ficando. Vamos ver se vai. Funcionar. Ligar. Ligar. Power. Parece que não deu nada. Não. Obrigado.